Opa! Um gesto apressado, você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Fija quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo e me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Escondam no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando o abraço e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separado pro resto da vida Tchau Tchau E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo, e aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Responda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando, abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar do peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida A outra é a rua Obrigado, obrigado